Música Gente, andando aqui na festa A gente encontrou com muita gente legal Então tá todo mundo fantasiado Meu, qual que é o seu nome? Meu nome é Bruno Bruno, seu nome? Letícia Letícia aí? Amanda Agora, gente, vocês estão fantasiados do que aqui? Eu tô de barman, velho Barman, dá um look no barman Cara, esse seu look foi fácil de achar, né, em casa? Foi de última hora, não tinha que fazer Pegou qualquer roupa lá de casa e veio Qualquer roupa, qualquer roupa Meu primo me chamou pra festa Eu falei, mano, tá bom, deixa de ver o que eu tenho aqui E eu fui Então foi facinho Foi fácil, foi fácil Agora Você, você tá do que? Foi de Jasmine, aquela princesa da Disney, sabe? Não sei Não sei Não, mas dá um look nela, por favor Olha só Meu, achar um vestido desse, uma roupa dessa Foi difícil, não foi? Foi, foi difícil achar, mas consegui Então onde que veio a inspiração de pegar essa fantasia? Ah, eu gosto muito da Disney, então tipo, eu procurei o MFA que eu queria A Disney, então foi a sua inspiração pra você chegar nessa fantasia? Foi, foi Assiste desde criança, então? Desde pequena, é Sim Então tá certo Agora vamos pro lado de cá Você tá do que? Ah, você tá prática no caso? Sim, de oncinha, eu vim de última hora Foi que deu certo Vamos dar um grau na oncinha, olha só Tá basicão, tá de boa Não demorou pra fazer fantasia nada, né? Não, foi facinho Só pegar o arquinho, só o bagulhinho, já é Tranquilo, sim Então beleza Meu, vocês tão curtindo a festa, tá de boa? Demais, mano, tá muito boa Tá muito É diferente das festas de São Paulo, mano Que aqui é muito mais, é muito mais gente, é muito melhor É muito, eu não tenho o que falar, é muito melhor Legal, já veio alguma tradição da festa, ou não? Não, eu nunca tinha vindo Primeira, então? Primeira Legal, vocês são daqui de Limeira mesmo? Eu, eu estudo aqui Eu tô acostumada com as festas daqui, mas essa é diferente de todas Porque tem três andares Nunca teve uma festa assim aqui Então eu tô gostando bastante Legal E agora ainda tá cedo, ainda Vocês vão sair só lá de madrugada, o solzinho só saindo Isso, exatamente Bem no finalzinho, ó Deixar rolar a festa, que tá muito boa mesmo E agora eu vou conversar um pouquinho com... Qual que é tu, né? Rafael Com o Rafael e... O Diego E aí, meninos, o que vocês estão achando da festa? Maravilhosa A gente veio esperando uma festa bem menor E agora encontrou toda essa estrutura sensacional E aí, o que vocês estão achando da festa? Tá boa pra caramba A gente veio de São Carlos A gente faz uma festa também A orgia, viemos divulgar ela E essa festa tá sensacional Tá coisa boa demais Vocês são da onde? Eu sou de Guaratinguetá, mas estudo em São Carlos E você? Eu de São Paulo e estudo em São Carlos também E é a primeira vez aqui na festa? Ou vocês já vieram outras vezes? Primeira vez em Limeira A gente veio especialmente pra Fantaria Tá sensacional mesmo Nada pra reclamar aqui Gente, uma coisa que chamou muita atenção Que foi o quê? Foi essa lista de chamada Tô aqui com o Diego Diego, tudo bem, cara? Tudo bem, cara, de boa Mano, agora fala uma coisa pra mim Como que você chegou A essa conclusão aqui? Cara, a gente chegou em casa Falou, vamos fazer uma fantasia Vamos fazer lista de chamada Aí a gente meti aqui de boa Dois e cinquenta A fantasia E daí deu esse resultado aí As costas aí O cara tem nas costas Não Olha só Não, vira aqui Vamos dar uma analisada No que tem na lista de chamada do cara Tem o quê? O que que é isso aqui? Transão, cara? Não, o que que é? O Todd Sir Sir John Oxana ainda Tem a Shana ainda aqui Oxana ainda Tem a Maju Ah, tá Tô indo com muito camão pra baixo aqui Ah, tem o Tem homem aqui também Acontece, né? Acontece Acontece, né? Ah, tem o telefone louco aqui também Tem um estranho aqui também Vira aí pra nós ver aqui atrás Cara, tem uns Tem fila Tem a Leleca Macoca Ursa Que não sei o que lá Maionese Tem até o produtor Colocou o nome ali Né, o Alex? Ah, até o Alex Colocou o nome ali no cara Meu, eu vou escrever também Cadê a caneta? Dá a caneta Essa aqui é a caneta? Ah Ah, é verdade Vem cá Você vai ligar pra todos esses contatos depois? Tem que ligar, né? Colocou, tem que ligar É pra Shana ainda? Principalmente, né? Principalmente Deixa eu assinar aqui Vira aqui Mostra aqui Vou dar uma assinada Oh, produção Oh, segura aqui pra mim, por favor Deixa eu assinar aqui Segura aí Segura aí Não, o microfone pra mim Aí Esqueceu o número, gato? O número, pera aí Nossa, assim Fica difícil, hein, gato? 3, 2, 3, 2, 3 Aí, pronto Tá aqui Nossa, mas você fez um rabisco Não, mas aí pra ele não ver Ah Mas por que você colocou, então? Se apagou no final? Não, senão depois vai ligar Não pode ligar Fica ligando pra homem, né? Ah, verdade Isso é verdade Então, ó Tá aqui Meu número tá lá Fechou Não é pra ligar, tá? Vou ligar Isso não é pra ligar Vou ligar Colocou, tem que ligar Agora, esse bagulho azul no dentro, cara? Ah, isso aí é corante, né? Famoso aqui na Unicamp Famoso corante azul Gente, e a Mirella aqui está super animada Tudo bem com você? Tô bem, e você? Tudo bem Olha, gente, ela veio de Mamãe Noel Estamos apenas em Maio E ela já está, ó, em Dezembro Tem que ser assim, né? Vamos jantar os anos, assim, né? Vou passar um pouco E essa fantasia tem a ver com a sua personalidade? Por que a escolha dela? A escolha é assim Eu precisava de uma fantasia Minha amiga tinha pra emprestada Eu falei, é essa mesmo E caiu certinho você? Foi perfeita, hein? Excelente E, Mi, você é da onde? Sou de Campinas Eu faço engenharia de alimentos na FEA Na Unicamp E é a primeira vez aqui na cidade? Ou você já veio outras vezes? É a primeira vez E tá muito legal, adorei Eu vou vir todos os anos E vai ficar até o sol raiar, então? É, acho justo ficar até o sol raiar Acho bom E já beijou quantos boys aqui hoje? Fica no ar Descubra Hashtag Descubra Continuando andar aqui na festa Estou com a Larissa E ela pediu pra não falar com ela Qual que é o seu nome? Maíra Maíra e Letícia Meu, vocês estão... Larissa Larissa Isso que eu falei Eu falei lá, Larissa Larissa é cara Não, mas é... Enfim, eu acertei depois Tá, isso também Bom, vou continuar Isso aqui é eu, enfim Meu, vocês estão de Waze e tal Legal, você chegou no seu destino É Bacana Qual que vocês chegaram nessa conclusão aí, nesse look? Então, foi difícil Foi assim, uma discussão A gente fez uma reunião e decidiu... E vim assim Aí ele falou Mel, eu gostei de fazer a gente de vocês Foi bem na hora, bem criativa Você gostou? Gostei, gostei A gente estava em dúvida entre táxi, Uber ou Waze Mas a gente veio de Waze O Uber tá tendência agora, né? Tá tendência, né? Mas a gente falou Não, Waze vai ser melhor Vai ser mais bonitinho Coloridinho Porque Uber é só preto e branco, entendeu? Só preto e branco não ia dar aquela coisa lá A colorida é mais da hora É, entendeu? Não ia dar pra fazer o look assim, desse jeito Com glitter, tal Agora, demorou pra fazer a fantasia de vocês? Ou foi de boa? Foi rapidinho? Ah, foi rápido, né? Sei lá, foi meio em cima da hora, sério Foi tipo, a gente comprou os bagulho e fez tudo rapidão Ah, é Vocês estavam juntando a vamos de Waze É, a gente estava juntando e falou vamos de Waze Aí a gente já começou a fazer e fez e veio Legal Agora vocês são estudantes do que? De ADM ADM as duas É Legal, vocês são de Limeira? Aham E estamos de Limeira Legal Vocês estão curtindo da festa? Vocês estão curtindo da festa Legal Vocês estão curtindo da festa? Estamos muito Já vieram uma outra edição também ou é essa a primeira de vocês? Hã? Já vieram uma outra edição ou é essa a primeira festa de vocês? Já vieram Nós duas primeiras É Cadê do nosso ano? A gente entrou em 2015, a gente veio em 2015, 2016 e agora? Legal Isso vão curtir, então amanhã em cedo, madrugada em cedo, não tem hora pra ir embora É sabadão e já era, né? Isso aí Isso aí Quem quiser depois pegar o Waze aí e depois ir embora aí, ó Tem duas Waze aí, tá bom? Tá E agora nós da TV Agito, vamos conversar um pouquinho com a Gabi Com a Sara E aí, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bom E com você, Sara? Tudo bem, tudo maravilhoso E o que vocês estão achando aí da festa? Eu vi que vocês estavam dançando até o chão, hein? Sim, a gente tá gostando bastante, muito boa a festa Parabéns pra organização É a primeira vez que vocês estão vindo ou já vieram outras vezes? Não, é a minha primeira vez e eu tô amando, amando mesmo E aí, de qual cidade vocês estão? Eu sou de Limeira e eu tô de Piracicaba E vocês fazem faculdade do quê? Eu faço psicologia e eu faço arquitetura E agora, já que a festa é de fantasia, eu gostaria de falar um pouquinho da fantasia de vocês Qual que é a sua fantasia? Eu vim de unicórnio Que significa o quê? Vamos explicar um pouquinho Ah, é a fantasia da moda A gente acabou optando por essa escolha mesmo Veio eu e mais algumas amigas assim E a Sara? Veio toda de vermelho, com laço Por quê, Sara? Eu vim de frida, só não juntei a sobrancelha Mas eu vim porque eu gosto dela como personalidade Gosto do que ela escreve Quem tiver chance de ler, leia Que não vai se arrepender Só pra gente finalizar essa nossa entrevista Vamos mandar um beijo pra todo mundo que está nos assistindo agora Beijo! Gente, nessa festa da Unicamp tem de tudo Tem até um cozinheiro E aí, tudo bem com você? Bem Qual que é seu nome? Lucas E aí, Lucas, veio de cozinheiro? É bom na cozinha, então? Não, na verdade, nem sei fazer um miojo Eu vim porque eu não tinha fantasia pra vir Minha amiga emprestou e eu tive que vir com essa mesmo Ah, é? E aí, o que está achando da festa? Conta um pouquinho pra gente Ah, eu estou gostando Bebida muito boa Som muito bom Pessoas bonitas Gente, olha quem está aqui ao meu lado Napoleão E aí, tudo bem com você, Gabriel? Tudo bem? Melhor possível aqui agora hoje E aí, o que você está achando da festa? Conta um pouquinho pra gente É, eu achando muito legal aqui Eu nunca tinha vindo aqui nesse laço local E é legal, suposto que tem vários ambientes ao mesmo tempo E aí, quem tem vários gostos vai ficar Vai favorecer demais pra que esse lugar Aqui é muito grande, né? É um espaço, assim, um... Bem enorme Tem bastante ambientes Tocando funk, sertanejo, eletrônica Pra todos os gostos, né? Todos os gostos Quem vier aqui, dependente do que gosta Não vai se arrepender Isso eu tenho certeza Ô macaco, conversa aqui comigo Ô macaco, gente! Oiêêê, tudo bem, galera? E qual que é o nome do macaco? Bruno Márcio Você é de onde, Bruno? Cabo Grande, Mato Grosso do Sul E o que você está fazendo aqui em Iracemápolis? Pelo amor de Deus! Eu sou estudante de engenharia ambiental da Unicambe Limeira Ah, e você, moça? Vem cá! Vem! Qual que é o seu nome? Mariane E essa fantasia aí, dança um pouco pra gente? É, não vai me dar uma gaca Não, agora ela vai dançar, ó Vai dançar Não precisa de microfone E por que a escolha dessa fantasia? Porque eu comprei no chinês, era mais barato E é a primeira vez aqui na festa? Não Quanto ano vocês vêm? É, porque eu já sou velha aqui E agora eu vou conversar com duas estudantes de administração E elas já estão aqui ao meu lado E aí, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem! Tudo certo! Qual é o seu nome? Eu sou a Letícia Letícia e? Carol E aí, meninas O que vocês estão achando da festa? Conta um pouquinho pra gente Eu tô gostando muito É, tem vários ambientes Isso é muito legal Tem várias bebidas também Então é uma festa que tá bem cheia Com pessoas de várias cidades Então é bem diversificada Ficou bem legal Agora eu quero ouvir a sua opinião O que você está achando da festa? Eu tô amando Eu acho que tá tudo muito organizado Eu tô impressionada, de verdade Eu tô muito contente de estar aqui E vocês são da cidade de Mojir, das Cruzes, em Marília? Isso mesmo, Mojir E vocês estudam na mesma faculdade, ou não? Sim, a Unicamp E vocês estão achando da festa? Transcrição e Legendas Pedro Negri